Música Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou Alê Se você ainda não for inscrito, inscreva-se Seja muito bem-vindo também Meus amigos, antes de começar o vídeo Eu quero pedir para vocês baixarem este vídeo Porque eles vão tentar derrubar Eles vão tentar apagar este vídeo aqui Porque o que eu vou mostrar aqui para vocês Vai deixar aí os defensores do globo Donos de canais que defendem o globo Que tentam combater a Terra Plana em maus lençóis Porque eles não vão ter para onde correr É um artigo da própria NASA Então, ou eles vão assumir O que eu vou mostrar aqui Não, tá certo Ou eles vão ter que dizer pela primeira vez Que a NASA está errada E o orgulho desses caras não vai permitir isso Então eles vão tentar derrubar este vídeo Eles vão tentar de algum jeito apagar este vídeo Tá galera? Então, divulguem Baixem o vídeo Deixem ele guardado aí Então vamos aqui ao artigo Olha só, antes de tudo NASA.gov Tá? Porque vai ter globista aí Dizendo Não, o cara criou um site falso Não, eu vou deixar o link para vocês aí Eu vou deixar o link para vocês aí Tá? Eu não faria um negócio desse Tá? Não faça as coisas Tá? Então, NASA.gov Né? Para quem não sabe A NASA é uma instituição governamental Que sobrevive com recursos do governo norte-americano E não é pouco Só mais de 27 bilhões por ano É muito dinheiro Tá? Para eles não fazerem nada Já começamos com o título, né? Eu vou colocar em português, galera Porque eu estou engatinhando no inglês Né? Eu estou aprendendo Né? A Terra Plana Só traz coisas boas para nós Então até em inglês a gente está aprendendo Mas vamos lá Novo mapa Da borda de gelo da Antártida Né? Aqui saiu gelada Mas é ice, ó Ice é gelo Né? Novo mapa da borda de gelo da Antártida Isso aqui Só o título já vai deixar aí Globalista Globito Globalóide de cabelo em pé Como assim a NASA? Como assim a NASA falando a borda da Antártida? Isso aqui fala os terraplanistas, NASA Por favor, não faz isso comigo É Segura o rojão aí, defensor do globo Que o negócio está apenas começando Vamos aqui Eu vou ler bem rapidamente que são apenas três parágrafos, tá galera? A Antártida é coberta pela maior camada de gelo do mundo e está perdendo massa Atualmente o gelo está escorregando para o mar Vindo da borda gelada do continente Mais rapidamente do que a neve que se acumula no interior de grande altitude O desequilíbrio significa que a perda de gelo da Antártida está contribuindo para a elevação do nível do mar Isso é mentira, tá? Para acompanhar as perdas de gelo da Antártida, os cientistas precisam de uma imagem precisa do perímetro, da borda do gelo Esta imagem inclui uma pequena porção de um novo mapa da borda de gelo da Antártida Ele mostra a área ao redor do promontório Ló Que se projeta perto da costa da Antártida, perto da Baía de Stephenson Em locais onde o gelo se estende além da borda do continente O mapa mostra a linha de aterramento O ponto onde a camada de gelo se separa da terra e continua a flutuar no oceano As linhas coloridas mostram a borda do gelo Linha de aterramento com base na análise mais recente Bem como a melhor estimativa anterior, linha cinza Que foi baseada no mosaico da Antártida A borda do gelo é sobreposta em uma imagem em cores naturais do satélite Landsat Para quem ainda acredita em satélite, né? Vocês que acreditam no globo, é só pesquisar, tá? Os satélites, sim, eles existem Só que são pendurados em balões Não existe satélite orbital, beleza? É só pesquisar aí Tem várias imagens, inclusive aqui no canal De satélites que caem pendurados em balões, né? Antes eu quero fazer um adendo aqui, tá? Essa é uma matéria de 2010 Então se alguém já viu essa matéria Se já fez um vídeo sobre ela, tá? Fica aqui o meu agradecimento, né? E deixa aí o link pra gente lá se inscrever também, beleza? O novo mapa é o resultado de um esforço internacional Denominado Projeto de Acumulação da Superfície Antártica e Descarga de Gelo Liberados por Robert B. Chandler Do GoBard Space Flight Center da NASA Os colaboradores usaram dados e imagens de várias fontes Incluindo imagens do Landsat 7 e do Mosaico Lima Dados de elevação precisos do ISSAT E estimativas de aterramento de estudos anteriores Para criar os mapas ainda produzidos A melhoria dramática fornecida pelo novo mapa É mais aparente em torno dos afloramentos rochosos da costa Manchas de ilhas cobertas de gelo São uma ocorrência comum na Antártida O esforço de mapeamento anterior inclui Os afloramentos rochosos e às vezes icebergs Como parte do perímetro do manto de gelo Mas os dados de elevação E a interpretação com base nas imagens de alta resolução mais detalhadas Permitiram aos pesquisadores identificar o perímetro de gelo com mais precisão Agora começa a bomba galera Agora começa Olha só isso aqui Para completar seu mapa A equipe detectou 3.5 milhões de pontos geográficos Ao redor da Antártida Tá? A equipe identificou um perímetro para o gelo da Antártida De aproximadamente 53.610 quilômetros Mais de 33 mil milhas 53 mil quilômetros Eles estão falando aqui que a borda da Antártida, meus amigos Tem mais de 53 mil quilômetros Eu queria que algum globalista aí Sistemático, olho de rapina Físico turista Entre outros canais aí Me explicasse isso aqui Como que a borda de gelo no modelo de vocês Vai ter mais de 53 mil quilômetros? Me explica aí Tá? Porque para vocês a Antártida é isso aqui ó É esse continente confinado algum tipo daí Do globinho dos astrônomos Como que 53 mil quilômetros? Como que isso aqui vai ser maior que a lenda do Equador De vocês que tem 40 mil quilômetros? Me explica aí, por favor Pode usar meu vídeo Pode fazer react Me explica aí Tá? Me explica aí Como que a Antártida vai ter 53 mil quilômetros, meu amigo? Me explica aí Tá? Então quer dizer que a Antártida Ela passa da lenda do Equador? O globinho de vocês deve ser maior então Porque ali no Equador de vocês tem 40 mil quilômetros, cara Vocês não percebem, cara Que isso aqui é tudo uma mentira O globo nunca existiu Ele existe somente aqui dentro do computador, cara Em livros aí Didáticos, cara Que são impostos pelo estabelecimento educacional e científico Me explica aí 53 mil quilômetros, cara Por favor, cara Eu quero uma resposta Eu faço tanto vídeo aqui Tanto vídeo Não recebo uma resposta, cara Puxa vida Mas nem pra dizer Pá, cara Não sei Ou Tá Tá bom Não é um globo então Porque Puxa vida, cara Onde é que tá aqui? 53 mil quilômetros Como que vocês vão Como que vocês fazem isso, cara? Como que vocês fazem vídeo Ofendendo nós, cara? E Tentando ridicularizar a terra plana, cara Como que vocês fazem isso? Porque Ou vocês vão admitir, cara Que a Antártida não é isso aqui E sem a grande borda do mundo Ou vocês vão ter que admitir Pela primeira vez Na história de vocês, tá? Que a NASA Que vocês adoram Tá errada, cara Tá? Tá errada NASA.gov Não fui eu não, cara Que criei esse site aqui, não Eu não faço as coisas Não faço isso aí Tá? É a NASA, cara NASA.gov Eu vou deixar o link pra vocês aí Me explica aí, Globito Me explica aí, cara Onde é que tá, cara? 53 mil quilômetros aqui Se a linha do Equador De vocês tem 40 mil quilômetros, cara Não tô entendendo, cara Não tô entendendo A equipe identificou um perímetro Para o gelo da Antártida De aproximadamente 53 mil 610 quilômetros Mais de 33 mil milhas Tá? 53 mil quilômetros Olha aqui, ó A terra é mais larga No Equador É um modelo de vocês aí, ó Com uma circunferência De 40 mil e 75 quilômetros 40 mil e 75 quilômetros Não chega a 41 mil quilômetros Me explica aí Me explica aí Como que na linha do Equador Tem 40 mil quilômetros E a Antártida ali embaixo Tem 53 mil, cara? Como? Me explica aí Me explica aí Galera, divulguem esse link No canal desses caras aí Divulguem Até hoje eu não recebi resposta Não recebi Cadê a prova? Cadê a prova empírica? Que ciência é isso aí, ó Empirismo Cadê a prova empírica, cara? Do movimento galáctico Que estamos aí A 2 milhões por hora Nesse exato momento Não recebi resposta Né? O que mantém o Globinho no eixo Também não recebi resposta O que mantém? Eu fiz há dois anos esse vídeo Não recebi resposta Tá? Divulguem, cara, esse link Joguem aí no canal desses caras Eles gostam tanto de falar mal da gente Né? Vamos ver O que que eles vão falar sobre isso Ou eles vão ter que dizer Que nós estamos certo Ou eles vão ter que assumir Ai, a nós errou Haha Como assim que a nós errou, meu amigo? Será que de repente Ela errou também Nos CGIs dela? Colocando uma curva toda Que não existe? Será que de repente Ela errou também lá em 69? Hã? Será? Haha Se tu acredita que o homem Foi pra Lua em 1969 Com uma tecnologia Inferior ao carregador Do teu celular, meu amigo Olha, meu amigo Não sei nem o que pensar de ti Tu é bobo não, né? Então acorda, velho Então acorda Em pleno século XXI Tô acreditando na NASA ainda Acreditou lá em 69 Em 69 também? Ai, 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 cara Né? Então fica aí Mais um desafio, cara Mais um desafio Me explica isso aí Tá? Dona Nazarenda Me explica isso aí Defensores do Globo Sistemático Olho de Rapina Tantos outros canais aí Né? Físico Turista Né? A equipe identificou um perímetro Para o gelo da Antártida De aproximadamente 53.610 km Mais de 33.000 milhas, cara E aí? O que é que vocês vão me dizer? Hã? Galera Divulguem esse vídeo Baixem esse vídeo Eles vão tentar Esses caras vão tentar Derrubar esse vídeo aqui Eles vão tentar Tá? Isso aí é um choque Para eles Tá? A gente sabe que o orgulho Desses caras aí Né? Não vai Eles não vão dar o braço a torcer Tá, galera? É a própria NASA Tá? Estou deixando o link Para vocês aí Certo, galera? Baixem, divulguem o link Né? Deixem o seu comentário Já pega o link Já joga num grupo Já joga no seu Facebook No seu Instagram Vamos colocar para frente Esse vídeo aí Beleza, galera? Agora eles estão numa fria Eles estão literalmente Numa fria Fiquem com as imagens lindas Da verdadeira Antártida A grande borda do mundo Que o Criador criou Certo, galera? E toda a honra e glória A ele A ele O único verdadeiro Deus vivo Então, muito obrigado Pela sua presença A sua companhia É sempre muito agradável Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!